Antigamente, a mortalidade infantil era imensa. Era comum as mulheres terem cinco filhos e perderem dois para o sarampo ou hepatite. E muitas mães da minha geração conviviam com a morte iminente de seus filhos pequenos. A expectativa de vida era bem baixa. Perder um irmão ou uma mãe ainda jovem para a varíola ou febre amarela era uma dor que a maioria das famílias sentia. Homens e mulheres nascidos nessa época nunca imaginaram estar hoje com bisnetos no colo nem ter amigos do tempo do ginasial para visitar. O desenvolvimento das vacinas e a vacinação em massa mudaram esse cenário para melhor. A chegada de uma nova pandemia, no entanto, fez muitas famílias reviverem a dor de perder entes queridos para um vírus. E foi aprendendo com erros e acertos do passado que algumas vacinas contra a covid-19 foram desenvolvidas e aprovadas e países já estão vacinando a população. Porém, ainda tem muita gente insegura. Nas redes sociais vejo mensagens e vídeos de pessoas com medo por achar que a vacina foi feita às pressas em tempo curto. Mas pesquisadores já estão trabalhando em vacinas desse tipo há pelo menos 15 anos. No início dos anos 2000, teve mais de um surto de doenças provocadas por outros tipos de coronavírus na Ásia e no Oriente Médio. E desde então, laboratórios estão se debruçando sobre essas pesquisas. Por isso, a vacina para o novo coronavírus está partindo de mais de uma década de conhecimento acumulado dos coronavírus anteriores. E como a covid-19 é uma pandemia global, muitos países se uniram ao projeto. Nunca antes uma vacina para uma única doença foi desenvolvida por tantos profissionais e laboratórios diferentes ao mesmo tempo, ligados a uma rede global de troca de informações com tanto dinheiro investido. Por tudo isso, o processo acelerou muito. Para ter uma ideia, a vacina da cachumba foi criada e desenvolvida por um médico, Maurice Hilleman, com recursos de um único laboratório 50 anos atrás e mesmo assim levou apenas 4 anos para ficar pronta. Outra questão que deixa as pessoas temerosas é a segurança das vacinas contra a covid-19. Muita gente pensa que elas podem causar algum tipo de efeito colateral ou dano à saúde no curto ou longo prazo. As vacinas desenvolvidas para o novo coronavírus passaram por testes rigorosos. Os estudos foram feitos em várias fases para garantir que elas são mesmo seguras e eficazes. Depois de estudos em laboratórios com animais, as vacinas são testadas nas fases 1 e 2 em um grupo de pessoas e o objetivo principal é verificar a segurança, ou seja, se a vacina não causa nenhum mal e quais efeitos colaterais ela pode provocar. Apenas depois de garantida a segurança, começa a fase 3, onde a eficácia é testada em milhares de voluntários. Tanto para a Coronavac quanto para a da Oxford, foram relatados efeitos colaterais leves, como por exemplo, dor no local da aplicação, dor no corpo, fadiga e febre. Além do mais, qualquer efeito adverso relatado em todos os testes ainda são muito mais seguros do que o risco de contrair a Covid-19, que no Brasil tem uma taxa de letalidade de 2,4%, causa sintomas graves e, com alguma frequência, até sequelas que podem durar muito tempo. Por isso, se vacinar é de longe mais seguro do que não se vacinar. Comentários e discussões na imprensa e nas redes sociais também mostram que as pessoas estão em dúvida sobre a eficácia das vacinas e comparando uma vacina com a outra. A questão é que, assim como é a primeira vez na história que uma vacina mobiliza tantos laboratórios diferentes para o seu desenvolvimento, é a primeira vez também que tantas vacinas diferentes são formuladas para uma mesma doença. E nesse vai e vem de informações, parece que vacinas com eficácias diferentes podem ser piores ou melhores. Só que no contexto científico, essa comparação é difícil de ser feita, já que o método que cada laboratório adota nos estudos clínicos é diferente. A Sinovac e o Instituto Butantan, por exemplo, usaram um critério bem sensível em seus voluntários. Se a pessoa tivesse um único sintoma, mesmo que leve, como fadiga ou coriza, já fazia o teste de PCR, aquele do cotonete no nariz, para saber se ela estava positiva para a Covid-19. Mais voluntários encaminhados para o teste, em comparação com protocolos de outras vacinas, puxaram seu número de eficácia para baixo. A questão é que nunca antes a sociedade discutiu publicamente a eficácia de uma vacina fora do círculo dos especialistas. E o que muita gente não sabe é que a maioria das vacinas que existem hoje tem eficácias diferentes e nenhuma garante uma proteção de 100% contra a doença. A da gripe, por exemplo, tem cerca de 50% de eficácia parecida com a da Coronavac. E todo ano as pessoas fazem fila para se vacinar, pois sabem da importância dela. Eu vejo mais uma dúvida na cabeça das pessoas inundando as redes sociais. Se eu me vacinei, por que os especialistas insistem que preciso continuar usando máscara e fazendo distanciamento? A resposta a essa questão está na diferença entre contrair um vírus e desenvolver a doença que esse vírus provoca. O corpo pode ser infectado por um vírus, sem, no entanto, desenvolver a doença relacionada a ele. Os estudos das vacinas para o novo coronavírus procuravam justamente um produto que controlasse os sintomas da Covid-19. Elas não impedem o vírus de entrar nas células ou de ser transmitido. Ainda que você se vacine, o uso de máscaras e o distanciamento continuam protegendo principalmente quem não se vacinou. Muitas das vacinas que tomamos desde bebê, como o sarampo, não protegem o corpo de ser infectado pelo vírus. Protegem contra o desenvolvimento da doença. E isso já é um imenso avanço, pois se cada um de nós fizer a sua parte, tomando a vacina e seguindo as medidas sanitárias, tudo indica que quanto mais gente estiver imunizada, poderemos controlar o alastramento da doença e retomar a vida. As vacinas aprovadas contra a Covid-19 são seguras e eficazes, têm menos efeitos colaterais do que um remédio para a dor de cabeça que compramos na farmácia e são uma das melhores formas que temos de barrar essa pandemia. Tomar a vacina é um ato de amor próprio e de cuidado com o coletivo. Eu não vejo a hora de poder me vacinar.